Fala galera! Hoje vou passar pra vocês a música Eu Já Tava Bem Fazer o solo da introdução, o solo do meio no tempo normal Depois faço lentamente com uma tablatura, passo os acordes e mostro como fica a música Então original o sol maior, ela começa em mi menor, na verdade Solo, introdução, fica assim ó Solo do meio, fica assim ó Lentamente, olha só, a introdução começa aqui ó De novo ó Direto ó Próxima parte De novo Vai ficar ó Próxima parte De novo ó Direto No finalzinho ó De novo ó Então vai ficar Beleza? Solo do meio, é isso aqui ó De novo ó Direto ó Próxima parte é igual a essa, só que termina batendo o set lá embaixo ó Entendeu? Olha só Aí repete a primeira parte Repete a segunda Beleza? Os acordes são Mi menor O ré Lá menor Pode trazer um lá menor com sétima também E um dó Vamos sim ter esses quatro acordes nessa sequência, olha só Vamos sim ter esses quatro acordes nessa sequência, olha só Não sei o que você me ligar Pede a atenção A gente disse O que é o seu papo Tá crescendo E no coração Tá quento Traga 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 Eu já falei Eu já falei Olha a minha cabeça De você E no chão E no chão E no chão Se sentou Quando eu sofrer Eu já falei Olha a minha cabeça De você E no chão E no chão E no chão Se sentou Quando eu sofrer Eu já falei Eu já falei